Salve, 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 rapaziada, tudo certo com vocês? Campeão na tela, vocês já sabem, né? Vídeo pra gente analisar taticamente São Paulo e Atlético, ou Atlético-São Paulo, já que o jogo é na Arena da Baixada, né? Segundo jogo seguido do Atlético em casa nessa sequência de Campeonato Brasileiro. Jogo muito importante nessa luta por G6, nessa luta por G4. São Paulo vem de uma derrota cachapante contra o Palmeiras, contra um dos seus maiores rivais e com certeza vem jogar muito mais ligado contra o Atlético. Mas eu acho que existem alguns caminhos pro Atlético chegar nessa vitória contra o São Paulo que eu acho importante a gente destacar aqui e acho importante a gente ter essa noção que vai ser um jogo mais difícil. Acho que não tem que ir com a cabeça de, ah, o São Paulo é uma presa fácil. Atual campeão da Copa do Brasil. Acho que mesmo com desfalques importantes é um time extremamente competitivo. Não vai ter Rafinha, não vai ter Lucas. Mas vamos direto ao ponto, né? Antes, lembrar vocês que aqui em cima, ó, tem o QR Code que te leva o site da KTO, a melhor casa de apostas do Brasil. Vai fazer toda a cobertura de Atlético-São Paulo. Uma cobertura que a gente vai estar falando em gols, assistências, chutes a gol, cartões. Mas, enfim, pra quem quiser apostar e se divertir, transformar o jogo num jogo muito mais divertido, a KTO é a casa, acho que é a melhor casa de apostas hoje no Brasil. É o site mais rápido, te paga com toda a tranquilidade do mundo. Você não vai ter problema se o dinheiro vai cair ou se não vai. Acho que te oferece os melhores mercados. Acho que as OIT são muito boas. Ah, Thiago, então dá uma dica pra apostar em Atlético-São Paulo. Quer uma dica pra apostar em Atlético-São Paulo? É isso que você quer? Uma dica? Eu vou te dar uma dica pra apostar em Atlético-São Paulo. Finalização é gol do Vitor Bueno. Eu acho que é quase renda fixa. Tá virando absurdo. Todo jogo tem finalização é gol do Vitor Bueno. E eu vou te dizer o seguinte. Cartão amarelo, se você quiser apostar, o São Paulo vai ter mais cartões amarelos que o Atlético. É um mercado muito interessante também. Tá bom, pessoal? Vamos lá? Vamos pra parte tática, que é o que nos interessa? Então, beleza. São Paulo joga numa espécie de losango, que é um absurdo essa palavra existir. Falar losango é muito melhor. Mas beleza, joga com losango. Pablo Maia de um primeiro homem. Alisson e Michel Araújo jogando um pouco mais à frente. E você tem o Rames com esse camisa 10. Luciano e o David vêm fazendo esse ataque. Como eu acho que isso pode ser legal para o Atlético? Contra o Palmeiras, a gente está se baseando muito na goleada que aconteceu. O São Paulo veio pressionar da seguinte maneira. Luciano abriu de um lado, os atacantes do São Paulo abriu de um lado, deixavam o Rames mais centralizado. Os volantes subiam. Os volantes subiam. E quem acabava tendo muita liberdade? Os alas. Os alas do Palmeiras tiveram muita liberdade. Tanto que o Pequenes fez dois gols. Os jogadores de lado de campo do Palmeiras foram protagonistas nesse jogo. Então, assim, o que eu imagino? O David pegando o Cacá. Rames no Thiago. Luciano no Esquivel. Michel Araújo no Eric. Alisson no Gumoura. Você abre outra janela aqui, interessante, que a gente já vai falar. E você tem esses alas. Então, dependendo da altura dos alas, você desencaixa a marcação do São Paulo. Por quê? Porque você obriga ou o lateral acompanhar alto ou o Caio Paulista e o Natan acompanhar alto e você gera um 3 contra 3 aqui ou você faz com que esses alas possam ganhar muito campo com a linha do São Paulo um pouco mais estruturada e não querendo se desvencilhar. Sabe? Então, o que dá para fazer é tentar sair rápido. nessa saída de bola. Cacá, Thiago, Esquivel. Tentar essa bola, fazer com que essa bola chegue rápido. Tanto para Coelho quanto para Canobi. Coelho e Canobi, eles ganham o campo. Está ligado? Coelho e Canobi acabam ganhando o campo, acabam avançando. E a partir do momento que eles ganham o campo, o que acontece? Você obriga o São Paulo a voltar rápido, a fazer essa transição defensiva rápida para se estruturar em uma espécie de 4-1-4-1? Ou senão, o Atlético vai ter muita gente na frente. O Atlético vai ter Vitor Goianes, a pele por dentro, Canobi e o Coelho por fora e ainda tem o Pablo nessa função de centroavante. E tudo que o Atlético tem que querer nesse jogo é buscar esse um contra um. Buscar um contra um de Canobi e o Natan, buscar um contra um de Coelho e de Caio Paulista. Os pontas do Atlético, os alas, não são pontas, os alas do Atlético, eles geram o jogo o tempo inteiro. O Natan, ele é até um cara mais defensivo, assim, podemos dizer. É um cara de mais sustentação defensiva. Mas o Caio Paulista, cara, era um atacante, né? Então, a noção defensiva do Caio Paulista, ela é muito ruim. O Coelho, que vem sendo um dos caras que mais cria chance do Atlético, vem sendo o melhor jogador do Atlético nos últimos jogos, para ser bem sincero, eu acho que ele pode gerar uma grande vantagem com o Caio Paulista, indo para um contra um, tentando essa jogada de velocidade, porque o Caio não tem esse Caio Coelho defensivo. Então, acho que o Coelho, nessa questão da transição rápida, a partir dos alas, de chegar nesse 1x1 com o Caio Paulista, ele pode ganhar muitas oportunidades de dar assistências ou até entrar na área para finalizar, sabe? E tem outro case também que é interessante, porque, por exemplo, os alas baixam, tá? Vamos voltar ao contexto de saída de bola. Aí o Natan sobe para pegar o Canob, o Caio Paulista sobe para pegar o Coelho. O que que acontece? Você gera um 2x1 do Pablo Maia, sendo o único jogador para pegar Zappelli e Vitor Buento. Porque se o Beraldo, ele sobe aqui, ele gera um espaço muito grande, tá? Aí começa a fazer sentido, por exemplo, uma bola longa para o Pablo. Então, ficam dois no Pablo e fica um volante para pegar esses dois. Que foi assim que saiu o gol contra o Bragantino. O Zappelli baixa. Naquele momento, acho que era o Matheus Fernandes opta a ficar no Vitor Bueno. O Zappelli tem liberdade. Quando o volante do Bragantino tenta buscar o Zappelli, o Zappelli já tinha dado assistência para o Pablo. Então, esse momento, esse meio campo em V do São Paulo, um na base e dois mais à frente, o que que ele acaba gerando? Ele acaba gerando esse 2x1. Um volante de entrelinha contra dois meias de entrelinha. E eu acho que isso pode gerar também bastante jogo, porque é o que eu falo para vocês. O Atlético, ele tem muitas zonas de ataque. O Atlético, ele pode atacar tanto pelos lados quanto por dentro. Eu não acho que o São Paulo vai se atrever a pressionar muito alto, não, tá? Eu acho que em muitos momentos vai ser um São Paulo mais cauteloso, até pela goleada que o São Paulo sofreu. Então, acho que vai ser um São Paulo jogando num 4-1-4-1, deixando o Rames mais à frente nesse cenário, até pela questão física, não pressiona tão bem os outros jogadores fazendo essa cobertura, fazendo essa compensação em relação ao Rames. Eu acho que nesse ataque contra a defesa, podemos dizer assim, o que eu acho que seria muito interessante é o lado esquerdo, tá? O Coelho, ele vem sendo fundamental para o Atlético, mas o lado esquerdo ele tem alguns mecanismos interessantes que é o Esquivel quebrando o sistema. O Esquivel não ficando como o Zaqueiro. E se o Esquivel avança, ele obriga o Luciano a avançar com ele e o Luciano também não é um grande marcador. Então, o Esquivel avançando se aproximando do Canob pode gerar uma triangulação que obriga por, sei lá, o Michel Araújo fechar, abre espaço para o Vitor Buena, abre espaço para uma infiltração do Eric. Você sabe? Eu acho que que o nível de competitividade dos três da frente do São Paulo eles abrem muitas brechas. O resto do time do São Paulo é bem competitivo. Mas o nível dos três é um São Paulo que eu acho que vai sofrer um pouquinho nesse sentido. Porque o Rames é um cara que te entrega menos competitividade até que o Lucas Moura. Também é um cara mais experiente, também é um cara que vem de futebol europeu, sabe? Então, acho que esse lado esquerdo com o Canob e principalmente o Esquivel avançando, quebrando esse sistema pode gerar umas situações legais em cima do Nathan. O que a gente sabe também não é um grande jogador. O Nathan é um lateral limitado, estava no Curitiba até há pouco tempo. Deutária, arboleda imperial da Amazaga, que eu acho que com facilidade pode anular o Pablo, mas eu acho que são essas dinâmicas, né? Dinâmica de transição, tentar fazer um contra um com os pontos ou tentar uma bola longa para que Vitor Bueno, Isapelli, eles fiquem nesse dois contra um com o Pablo Maia ou até quebrando linhas, né? Fazendo a bola sair da zaga para a volância, a volância para essa entrelinha e essa entrelinha ela vai ter mais liberdade para chegar aqui e se você empurra, por exemplo, Alisson para trás, se você empurra o Michel para trás para ajudar o Pablo Maia não gerar essa vantagem, seus volantes ficam muito livres para criar o zaga. Então... É questão de característica, é questão de característica. Acho que tanto o Luciano quanto o Ramos podem gerar desequilíbrios interessantes para o Atlético. Aposto muito nesse duelo com o Edson Caio Paulista também. Talvez o Atlético tentando concentrar jogadores do lado para inverter para o Coelho ou fazer essa bola chegar do Kaká para o Coelho e o Kaká tem um bom passe também para fazer esse passe um pouco mais aberto e por dentro, Vitor Vianes a pele são dois caras criativos que podem tirar facilmente coelhos da cartola. Não vai ser um jogo fácil. Acho que o São Paulo ele vem mordido, acho que o São Paulo vem querendo dar uma resposta ao seu torcedor. Mas nada é fácil para o Atlético. E o Atlético também é um time que se dá melhor em jogos que não são fáceis. Então, vou para cima deles. Não tem essa, não? Vamos para cima deles. Tamo junto, Aná. Já fez? Valeu, 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 valeu.